Hello, 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 divulga amores, eu sou Cid Necatalice. E eu sou Márcio Lianza, hoje a gente está aqui na Cidade de Esperança, vamos resolver algumas coisas referentes ao nosso trabalho e vamos levar vocês com a gente. Vamos dar um passeio aqui pela Cidade de Esperança. Aqui a gente está passando na Almeida, que é uma grande distribuidora aqui da Paraíba, do Nordeste, que tem sede aqui na Cidade de Esperança. Essa sede aqui tem outra na sede de Placampino, é bem grande, não é? Muito grande, essa daqui, essa já é grande, e lá na saída de Placampino, ela é bem maior do que essa. É, e distribui aqui para o Nordeste e todo, acho que tem para o Brasil todo, né, se brincar. E aqui já é bem diferente lá de Remis, né, já é mais movimentado, o comércio já é maior, e é bem próximo, é 10 quilômetros de Remis, pegando aquele grancho que a gente falou no outro vídeo, que a gente mora em Remis, mas tem toda essa região, né, que é bem, e é só 10 quilômetros de Remis. Com certeza, a cidade... E a gente sempre costuma falar aqui que a Cidade de Arenal, não, de Esperança, ela já tem cara de uma cidade grande, né, como Campina, Guarabeira, assim, você pode ver que as ruas são bem largas, assim como as ruas de Remis, mas a cidade já tem cara muito de cidade grande, eu ia cair, não sei se... Hoje nós viemos aqui em Esperança resolver algumas coisas referentes ao nosso trabalho, se você não sabe, a gente trabalha com o Instagram aqui na nossa região, fazendo divulgações, deixar o Instagram aqui, que lá em tempo real você acompanha mais coisas da gente, né? Com certeza, resenhas, nosso dia a dia, divulgações, dicas... E além disso, a gente também veio olhar algumas coisas, e em busca de paçoca, né, porque como a gente falou, a gente já começou o projeto de paçoca, por enquanto a gente ainda não colocou na internet, a gente tá no boca a boca falando com as pessoas, mas o nosso estoque de paçoca acabou lá na cidade, tá sem a paçoca da marca que a gente gosta de repassar pro pessoal, então a gente veio aqui procurar também, né? Isso, eu espero que a gente encontre... Enquanto sim, vamos lá! A gente desceu ali, tá? Na esquina da Almeida, mas ali já é a Praça da Cultura, então aqui eu acredito que também faz parte do centro. Mas a gente passando aqui pra praça, a gente viu que tem uma igreja ali, que a gente nunca tinha visto, né? Não, nunca! É, nunca tinha percebido, ela... A gente passou pra aqui e não percebeu que tem essa igreja... É, ela deve ser uma igreja antiga, até pela construção dela lá, dá pra você ver a tinta dela desgastada. Ela não deve ser nova, mas pra gente é novidade. Ó, essa parte aqui também pra gente é novidade, tem uma praça aqui. Não tem esse PSF também? É. Ah, é legal, a gente vai mostrar pra vocês e vamos continuar nossa... Olha, a praça já é ali, tá vendo? Ali, ó, na frente, ó. Onde tem um parque lá, já é a Praça da Cultura. Gente, essa praça ficou tão legal. É, a gente vai mostrar. A gente já mostrou, né, no São João, mas a gente vai passar por lá. Olha, essa igreja aqui, na Cidade de Esperança, eu não conheci. Você que é daqui da Cidade de Esperança, você que é daqui da Cidade... Você que é daqui da Cidade de Esperança, aí você deixa, por favor, o nome dela aí pra gente. Ok? E que bairro é esse? É, uma casa boa, né, pra aqui. É, a gente vai voltar. Vamos voltar. A gente não conhecia essa igreja, né? Não, conhecia essa igreja, não. Agora a gente conhece, vamos lá. Ah, e aqui tem um mural, ó. Com vários grafites e alguns... Até a Rua Napa Coeluma tá ali, ó. Vamos lá. Ó, divulgamos o lugar que a gente vai é aqui, nessa clínica aqui, ó. Croma. A gente chegou na praça, onde eu tava mostrando, lá da frente, aqui onde tava o parque. E essa foi a reforma que eles fizeram pra fazer os eventos aqui. A gente já filmou o San João daqui esse ano e ficou super show. Se você ainda não viu, procura aí no nosso canal. Aí tem um barzinho aqui na frente, ó, bem legal. A praça era só aquele espaço ali, aqui era o Clube Caob, que não tava servindo mais pra nada. botaram o Clube Caob abaixo e fizeram esse espaço aqui maravilhoso. Ficou show. Aí, ó, ampliou bastante, né, o espaço. Ficou um espaço muito grande, muito bom mesmo. Porque a Esperança não tinha um lugar, né, pra fazer as festas. Tinha o Caob, mas era... O Pobes era decartete, né? Na verdade, o Caob não é... Era particular, né? É, mas ele não tava mais em uso há muitos anos. Tava destruído. Eu acabei de falar isso aqui pra eles. E o espaço onde era festa era aquele dentro da rua. Só na rua. E agora acontece na rua, ali na praça, e esse espaço todo. Então, melhorou bastante. A festa acontecia nessa rua aqui, e agora tem todo aquele espaço ali. A gente vai aí por dentro de Esperança, vamos andar que a gente vai resolver algumas coisas, e a gente vai mostrando algumas coisas pra vocês. Apesar que aqui no canal já também já tem vídeo de Esperança, né? Tem vídeo mostrando tudo da cidade, é só procurar. Só procurar. E hoje a gente vai fazer um vídeo maravilhoso pra todos vocês. Estamos fazendo, né? Já estamos mostrando um pouco da cidade. É, vamos lá procurar o que a gente quer e mostrar pra eles. Só que como a gente falou, a Esperança, ela já é uma cidade que tem cara de cidade grande, porque já tem empresas grandes, tipo o CNA, o Armazém Paraíba, lá na frente tem o Magazine Luiza. Lojas Americanas. Enquanto o Rumi só tem o Banco do Brasil, aqui tem o do Brasil, a Caixa, o Bradesco. É, é meu bem. Por isso que a gente fala que aqui já tem cara, já de cidade grande, já. Como eu falei, lá na frente tem o Magazine Luiza, e aqui tem as Americanas. Tá vendo? Por isso que a gente já tem uma cara de cidade maior, e é bem movimentada a cidade. Vamos lá. É porque essa hora também é hora de almoço, né? O pessoal não é, tá? É, almoçando. Mas é mais movimentado do que religio. Bem mais movimentado. Olha, pessoal, já tem umas mudanças aqui que a gente tá vendo. Nessa, nessa esquina aqui, era uma loja de roupa, agora é a Metro Farmer. Era a Jet Set. Pois é. E tem lá em Campina Grande. E essa é a cara do Centro de Esperança. A gente já tem vídeo aqui, já mostrou vídeo da cidade. Já tem vários vídeos daqui. Pra lá é o Mercado Público. Ali é o Mercado Público. Aqui é uma das ruas principais. Ela é bem movimentada, pra mostrar o que a gente falou. É porque é um e pouco da tarde. Eu esqueci de falar do atacador dos elétricos aí. Ó, tem o atacador dos elétricos. Então, ela já tem a cara maior. De cidade maior. Ó, pessoal, essa, esse aqui é o Mercado Público daqui da cidade de Esperança. A gente também já tem vídeo aí mostrando a feira de Esperança, né? Tem vídeo aqui, mostrando. E a feira é enorme, né? Isso, gente. Ela assistiu pra essas ruas aqui ao redor da feira também. Aí a gente tá indo lá lá na frente, que a gente vai na Rua da Caixa, que a gente tá atrás das paçocas. A Rua da Caixa é Solão de Lucena, tava aqui com os carros. Vamos lá. E eu vou sair tendida das coisas. Sim, só quer ser dos Correios. Eu divulguei tanto uma loja que tinha lá mesmo. Pois é. Tem ruas que eu sei o nome porque eu divulgava sempre. Tanto aqui na cidade de Esperança quanto na cidade de Revista. Bem, vizinho, areia, campinho, vários lugares. Ó, pessoal, essa é a Rua da Caixa Econômica. A Caixa Econômica aqui, por isso que chama a Rua da Caixa Econômica, mas o nome é quando o Sidney falou Rua Solão de Lucena. Aí tem um negócio de acirir o sapato. Pera aí. E a gente vai procurar uma bomboninha, né, aqui nessa rua. Eita. E o que foi? Sei lá. Tá me beliscando. Tem um negócio me beliscando, acho que, sei não, mas não é nada não. Não tem nada não. Pra mostrar meu look mesmo pra vocês. Não, gente, é verdade. Tá me incomodando. E aí, por que não tira? Não, não é no sapato não, é na meia. Bem, pessoal, a gente tava procurando as paçocas, porque lá em Remílio tinha acabado da que a gente gosta, que é a paçoquinha, e a que a gente conseguiu encontrar. Ali perto do Trigolins tem uma bomboninha chamada GVA, e a gente conseguiu encontrar. Perto também da feira também tem uma bomboninha, mas não tinha da que a gente queria. Mas enfim, a gente conseguiu encontrar uma missão cumprida. Agora a gente vai procurar outras coisas. E a gente entrou nessa ruazinha aqui que sai ali na praça e sai também de frente a um pontificador aqui. A gente quando morava aqui, é, querido, já moramos aqui, não é não? Ele nem olha pra vocês, olha. Já, eu tava procurando outra coisa que a gente tá procurando aqui esperando, tá? A gente saiu dali da rua Salão de Luciana e a gente entrou aqui nessa rua que dá de frente à aquela pontificadora ali lá na frente que a gente sempre lançava ali e comprava poupão quando morava aqui. demorei pouco tempo aqui com ele, não foi não? Eu morei um ano aqui em Esperança. Acho que eu não morei nem seis meses. Mas eu vou falar pra vocês, eu prefiro morar em Luís, tá? Pois é. Aí aqui a gente também divulgou já também alguns comércios aqui nessa rua e a gente ficava andando. É bem movimental, vocês vão ver, né? Que a cidade é uma cidade bem movimentada, bem diferente assim da cidade de Remejo, muito movimentada mesmo. Aqui já é outra ruazinha aqui essa... e em Esperança tem vários benquinhos assim, com os estreitinhos que vocês entram por aí e cortam. E aqui é a praça que a gente falou pra vocês que fica de frente ao lado, sei lá, de lado, né? Ao lado da Igreja Matriz aqui da cidade de Esperança aqui, Nossa Senhora do Bom Conselho. Eu acho que é isso mesmo. E a pontificadora está em reforma, ó. Na verdade, é isso mesmo. Ela era mais pra lá, não? É, né? Eu estava achando tão estranho, né? Ela era aqui, ó. É isso mesmo, gente. Ela era nesse prédio aqui, ó. A gente está fazendo o primeiro lugar, lá e ela veio pra cá. Mas ela era aqui. Ah, gente, eu gosto de ir delicioso. E aqui é a praça. Aqui era o Bradesco, antigamente. Ali ficam os correios, a lotérica. Agora o nome dessa rua aqui, eu não sei não. Essa rua aqui, eu não sei o nome dela não, mas ela agora está só indo. Divulgarmos aqui, bem no centro da cidade de Esperança, ao lado, ó. Em frente à Igreja Matriz mesmo. Aqui fica a agência da São José e aqui, ó. Tem o Paulier do Hotel, que é isso aqui, ó. Ele faz parte. Por que o nome dele é Paulier do Hotel? Tu sabe? Porque ele faz parte da Paulier do Hotel. Ele é do mesmo dono, né? Do mesmo dono da Paulier do Show. Deus, eu estou enrolado. É Campineira. É de remiso. Pau, Pau, Deus. Os depósitos por quê? Meu bem, olha, uma beleza linda. Ele está errando o nome de tudo, linda, velho e cordia. A gente já ficou aqui, né? Já nos hospedamos aqui, mano. Ele tem uma galeria aqui dentro, que sai lá na outra rua. Que é daquela rua que a gente postou antes agora. A agência São José daqui de Esperança, de remédio, a gente já mostrou pra vocês como que é. A gente está bem perto da igreja. E agora, massa dentro dessa casa, viu? Que casa? Da agência. Meu bem, a casa, a casa, ela é tão sinistra, é porque ele pediu pra ir no banheiro, porque eu estou contado que se eu estivesse, eu pedi pra vocês verem, se ele deixasse, olha, uma casa bem antiga, tem uns retratos lá, do povo bem antigo, e você entra comigo. E agora a gente entrou no mercado público. É, eu não tenho que estar fazendo não, porque a coisa aqui acontece no sábado, né? Amanhã. É, no sábado. Eu estou se preparando, né? Já estou se preparando, já estou colocando as carnes. Ó, pra vocês verem que aqui está bem movimentado. É sempre assim, esperando. É uma cidade bem movimentada, né? Bem movimentada. Me passou de novo, gente, o trem, as crianças, elas estavam volando, não estavam? Estavam. Elas só me deu uma segurada também, o trem, porque o trem vai devagar, mas é sempre assim aqui, esperando. Essa filona de carro. É, sempre bem movimentada. E a gente está andando agora por essas ruas aqui, que são paralelas, tá? Que são, ali são as principais, ali também. E por trás do supermercado Super Esperança. E aí, de supermercado. Aqui não tem saída. São as ruasinhas assim que a gente está andando. Esperança cheia de ruas assim. Tem saídas estreitas. A gente já fez um vídeo só sobre essas ruas. Pois é. E agora a gente está subindo por essa daqui. A gente veio dali, aí aqui, ó, sai perto, por trás do correio, próximo da agência que vai para a Reniço, que eu vou mostrar já já. E a gente sai novamente do centro. Então, tem várias ruasinhas assim, dentro da cidade. Oi! Oi! Como eu falei para vocês, a gente estava falando, eu morei um ano aqui na cidade de Esperança, tá, pessoal? E é uma cidade muito movimentada, tem um comércio babadeiro, tem bastante prática. Mas, ainda gostei, gosto mais de morar em Remis, tá? Querendo ou não, Remis é um grande diferencial, que é a Lagoa Parque, né? Com certeza, que é uma área de lazer maravilhosa, que a gente não se engança em mostrar para vocês, principalmente quem está no Instagram. É um grande diferencial, para quem mora lá. Porque nenhuma dessa cidade na região tem, né? Então, à noite, quando chegamos, faz essa diferença. Aqui tem alguns vagos, tem, mas, não tem muita coisa não. Pessoal, e aqui, perto do supermercado Super Esperança, na Rua Central, tem essa estrela, aqui, a lanchonete, que vende salgados. É estilo, daqueles que tem lá em Campinas. Aí tem yakisobo, por apenas 15 reais. Aí ele gosta de yakisobo. é daquelas dos asiáticos. Aí essa lanchonete, foi do mesmo estilo das lanchonetes, dos orientais que tem lá em Campinas, que tem lá em Campinas, que tem lá em Coreia, ou Chinês, eu não sei. Mas é do mesmo estilo. Alegria está fazendo a festa, viu? A gente já viu ali vários vídeos, rogando pela cidade. A galera está louca, né? Não sei, estão rodando, ou será que já é outra turma? Não sei. Sei que a criançada está doida, eles estão loucos, eles passam gritando, mas a situação é muito ruim. Tchau, tchau.